Eu não quero namorar, melhor não se iludir Vou comer todas que quer dar pra mim Esse é o procedimento Eu tô no meu melhor momento, então pai vai viver Eu já tô dando um papo rito, pra tu não sofrer Eu conheço você, bebê Então vai lá namorar, bobo Eu tô no meu melhor momento e só vou te comer Nós joga sujo e taca dentro, pra tu não esquecer Nós conhece você, bebê Então vai lá enganar outro Vem no beat que o Lucas fez Esqueça esse papo de se apegar Deixa eu falar como é que funciona Ou você se anda, ou você ama Pode comigo, mas não se apaixona Eu te botando, botando de frente Eu te botando, botando de costa É que eu tô cheio de tesão Observando tu descer Pra pisar no sentadão Ainda me pede pra bater Então pode descer Descer, descer, descer Eu tô no meu melhor momento, então pai vai viver Eu já tô dando um papo rito, pra tu não sofrer Eu conheço você, bebê Então vai lá namorar, bobo Eu tô no meu melhor momento e só vou te comer Nós joga sujo e taca dentro, pra tu não esquecer Nós conhece você, bebê Então vai lá enganar outro Vem no beat que o Lucas fez Eu não quero namorar, melhor não se iludir Vou comer todas que quer dar pra mim Esse é o procedimento Eu tô no meu melhor momento, então pai vai viver Eu já tô dando um papo rito, pra tu não sofrer Eu conheço você, bebê Então vai lá namorar, bobo Eu tô no meu melhor momento e só vou te comer Nós joga sujo e taca dentro, pra tu não esquecer Nós conhece você, bebê Então vai lá enganar outro